Olá pessoal do Faturam na Neste, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta terça-feira 9 de abril, 22 horas e 59 minutos para estar trazendo para o canal novas plataformas de investimento, provas de pagamento e também possível scan, que eu já vou até começar por essa parte. BitPlanet, a plataforma nesse exato momento ela está fora do ar, na parte da tarde, mais precisamente às 17 horas e 54 minutos, eu consegui fazer uma retirada de 48.220 satoshis na plataforma, ou seja, ela me pagou instantaneamente sem problema. Porém, às 21 horas, vou mostrar aqui para vocês o Telegram oficial da plataforma, às 21 horas, na verdade 20 horas e 50 minutos, a hype saiu do ar, o administrador da plataforma disse que o site ficou muito lento devido ao excessivo nível de conexões, ou seja, a plataforma está sendo muito promovida, e ele simplesmente resolveu suspender a criação de novas contas, até que seja possível reestabelecer a ordem no servidor. Bom, eu sinceramente acho que a BitPlanet arrumou uma desculpa para fechar as portas. Pode ser que ela retorne à atividade normalmente nas próximas horas, mas eu sinceramente acho que não. Eu acredito que essa plataforma tenha virado scan. Beleza? Caso ela retorne às suas atividades normais, eu não recomendo que vocês façam qualquer tipo de depósito nessa plataforma. Beleza? Seguimos então em frente aqui com o vídeo, né? Com Paymeron, essa hype surgiu aí no dia de hoje, aí zero dia online. Temos aqui o total superior a 9 mil dólares depositados, e quase 3 mil dólares sacados. O mínimo de investimento nessa hype é de apenas 1 dólar, tá? Ela possui aí planos, na verdade, plano estándar, né? Que vai até 19% a cada hora por um período de 10 horas. Você pode estar fazendo seu investimento utilizando as opções Perfect Money Payer, e também aceita criptomoedas como Dogecoin, Litecoin, Ethereum e Bitcoin. Mais abaixo temos aqui o programa de parceria, né? Primeiro nível em 5%, segundo 3%, terceiro 2% e o quarto nível 1%. Mais abaixo temos aqui os últimos depósitos e os últimos saques. Vou mostrar para vocês a dashboard da Paymeron. Eu tenho o depósito ativo aqui, né? De 1 dólar, que é o mínimo da plataforma. Tenho aqui 66 centimos para fazer retirada. Eu fiz o depósito utilizando a opção Payer. Então vamos à parte de saque, go to Withdrawal. Vamos solicitar esses 66 centimos para saber se a Hype está pagando, né? Vou clicar em Request. Vai pedir aqui para confirmar. O saque foi processado com sucesso. Temos aqui o ID da transação mostrando que a plataforma pagou. O mínimo de retirada, né? Que eu não mencionei. 10 centimos para a opção Payer e para Perfect Money. E para criptomoedas, variando aí de 1 a 8 dólares. Beleza? Para você fazer o seu investimento. Vou retornar aqui. Plataforma, Make Deposito, né? Tenho somente o suspenso aqui. Make Deposito. Plano inicial de 11% a 19% a cada hora por um período de 10 horas. Mais abaixo temos aí as opções de investimento. Com o mínimo de entrada de 1 dólar, né? Perfect Money, Pay, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Dash. Seguimos aqui em frente com Amazon Dex, né? A Hype que tem plano similar a Paymeron de 11% a 19% no período aí de 10 horas. Eu não tenho mais Deposito ativo, mas tenho aqui o valor para poder fazer retirada. Vamos então fazer retirada para saber se ela está pagando. Eu cheguei a deixar o link no vídeo anterior, no vídeo de ontem, mas não foi possível falar sobre essa plataforma, tá bom? Então vamos fazer aqui a retirada para saber se ela paga. Vamos clicar aqui em Request. Ela também possui mínimos equivalentes, né? A Paymeron. Vamos então confirmar o saque. Temos aqui o ID da transação. Plataforma pagando instantaneamente. Para você fazer o depósito, né? Temos aí o plano inicial de 10% a 14% a cada hora por um período de 11 horas, né? Então, apenas corrigindo o que eu havia falado anteriormente. Ela possui plano de 11 horas de duração, certo? Mas também te dá aí 10% de lucro, assim como a Paymeron. Para você fazer o seu investimento, temos as opções, né? Perfect Money Payer, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Dash. Minho de entrada é de 1 dólar. Hoover Gold, né? Vamos saber aqui também se essa hype está pagando, né? Vamos aqui a parte de Withdraw Funds. A Hoover Gold já está aí no seu segundo dia de existência. Eu tenho aqui as opções Payer and Perfect Money para fazer a retirada. 1 dólar e 10 pela Payer. Vamos então preencher com esse montante. Vou clicar em Request. Pede para poder fazer a confirmação. Vamos clicar em Confirma. Temos aqui o ID da transação. Mostrando que a plataforma está pagando. Deixa eu mostrar o ID para vocês. Ah sim, o ID da transação. Mostrando que a plataforma está pagando aí sem problema. Tem também aqui 4 dólar e 68 na opção Bitcoin. Vou clicar aqui em 4.68. Vou clicar em Request. Pede para confirmar. Vou clicar em Confirma. Temos aqui também o ID da transação. Mostrando que a plataforma também está pagando na opção Bitcoin. Beleza? Ainda seguimos em frente com comprovantes de pagamento. Temos aqui BitPlaza. Estão aqui com 58 mil satoshis para fazer a retirada. Na opção Payer. Vou clicar aqui em Withdraw funds. Gostaria de salientar que agora a BitPlaza. O mínimo de retirada é de 50 mil satoshis. Vou selecionar aqui a opção Payer. Que tem 50 mil satoshis para retirar. Então vamos preencher com os 50 mil. Vou clicar aqui em Request. Vai pedir para confirmar após o Recapture. Vamos aqui a Chaminé. Táxi. Verificar. Confirme. Temos aqui o ID da transação. Plataforma segue pagando instantaneamente. Sem qualquer tipo de problema. 27 dias online aí. BitPlaza. E por fim CapitalFX. Tem aqui também um salto para poder fazer a retirada. Plataforma de 6,4% diário. Período de 20 dias. Temos aqui a opção Payer. 1 dólar e 28 centimos. Para a opção Bitcoin. Minima de retirada é de 3 dólares. Tá bom? Vou clicar em Request. Pede para confirmar. Temos aqui o ID da transação. Plataforma pagando sem problema. Mostrar aí o comprovativo dos pagamentos na minha carteira da Payer. Ok pessoal. Retornando aqui a minha carteira da Payer. Apenas para mostrar os comprovativos de pagamento. CapitalFX. 1 dólar e 26. 2 dólares e 47 da BitPlaza. 1 dólar e 8 da HooverGo. 49 centimos da Amazon Dex. E mais o pagamento aí da nova Paymeron. 0,65 centimos. No mais, vou deixar aí os links mais abaixo. Desta nova plataforma de investimento Paymeron. E também das plataformas que ainda seguem pagando. Lembrando sempre gente. Que Paymeron. Amazon Dex. HooverGo. BitPlaza. E CapitalFX. São Hypes. Qualquer tipo de investimento em Hypes. É um investimento de alto risco. Pois nós nunca sabemos quando elas poderão parar de pagar. Vamos aqui a mais um exemplo. BitPlanet. Que até este exato momento do vídeo. Está fora do ar. Possivelmente deve ter virado scan. Portanto. Se você se decidir por fazer qualquer tipo de investimento em Hypes. Tenha sempre em mente que elas sim podem parar de pagar. A qualquer momento. Portanto. Nunca. Jamais. Invista. Aquele montante. Que for. E fazer falta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos no próximo. Valeu. Tchau.